O que você tem noção, o que pra você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou E a mente um ano e um ano girou E não há felicidade maior Nem prazer que possa assim ser comparado Quando tocar no rosto de Jesus E receber aquele abraço Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida em vez é consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E com Jesus a te sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus E com Jesus a te sofrer